Eu não acredito que eu tava gravando por nada Que bacana A câmera só estava ligada e eu falando o Rose aqui Tinha ficado tão bacana Hum, que ódio Mas enfim Oi galera do Youtube, olha aqui de novo Eu sou a Andy Freitas e bem vinda ao meu canal E aí, como é que tá por aí? Tá tudo bom? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, principalmente porque eu consegui gravar mais um vídeo Uhul Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre cabelo Mais especificamente sobre este cabelo azul aqui É, a galera tá me perguntando aí qual tinta eu usei Quer dizer, não tem gente não, né? Mas eu resolvi gravar um vídeo e tal Que eu fiquei com preguiça de fazer resenha, sabe? De escrever lá no vlog Então pra ficar mais detalhado, pra ter mais informações Pra ficar assim, bacaninha Resolvi gravar um vídeo Sabe aqueles dias que você acorda, pá, quero mudar? Enfim, foi isso que aconteceu comigo Eu tava com a raiz enorme, ainda tô, né? Com a raiz enorme E aí eu fui na farmácia pra ver se eu encontrava Meu tonalizante cinza, que eu queria ele cinza Cheguei lá, não achei E aí eu, passando pelas cores coloridas Achei essa aqui da Alpha Paff Dá pra vocês verem melhor Que é a Ice Blue Eu pensei nessa cor bem aqui Só que eu pintei errado e ficou essa cor escura aqui O meu cabelo tava bem claro mesmo Vou botar uma foto Deixa eu vir pra cá Uma foto bem aqui pra vocês verem como que tava o meu cabelo Tá? E aí, nesse belo dia, resolvi fazer o teste de mecha Fiz o teste de mecha Inclusive, postei até no Snapchat Ficou bem clarinho Porque eu passei bem pouquinho Pra quem não me segue, me segue aí Porque eu dou dicas legais também Lá pelo Snapchat Lá pelo Snapchat Algumas coisas que eu não falo por aqui Nem pelo blog, nem pelo Instagram Então segue lá, tá bom? Aí ficou uma cor bem azul Assim, mais clarinho que esse aqui Praticamente quase igual a esse aqui Aí eu falei, pronto Amanhã eu pinto Beleza Aí tá No outro dia eu comecei a pintar como qualquer outra tinta Botei a luvinha E passei em torno do meu cabelo Só que eu passei ele bem puro Ele é bem escuro Vou mostrar aqui pra vocês Bem uma luvinha Ó, aqui ele Aí vem na caixinha de instrução E vou mostrar pra vocês como ele é escuro Ele é bem escuro E eu passei ele puro no cabelo E o meu cabelo estava muito claro Ou seja O meu louro Chupou toda essa escuridão de azul E aí ele ficou bem azul E ele ficou assim Não, pra cá Não sei lá Como Nessa foto aqui E hoje, mais de um mês Eu vim mostrar pra vocês como que tá agora o meu cabelo Assim, na hora de lavar Como eu tô com a raiz escura Eu tô lavando só a minha raiz E não tô lavando o fio Que é justamente pra não tirar muito rápido Não desbotar muito rápido Porque a minha intenção ainda não é desbotar meu cabelo Tá Em breve, quando eu for colorir a raiz Eu vou desbotar meu cabelo Então eu lavava só o couro cabeludo E o que escorria do shampoo É que lavava Então saia bem pouco Inclusive, vocês podem ver que Quase não saiu azul Vou mostrar pra vocês aqui atrás Deu pra ver? Não sei se deu pra vocês verem Mas tem umas partes que estão um pouco verde E tem outras que estão azul As que estão azul Era o cabelo mais claro Ou seja, bem platinado Então ele chupou muito o azul E o que tá verde Era o que tava menos claro Então não pegou tanto o azul E aí ele tá assim Em um mês Eu gostei muito desse tonalizante Ele fixou bastante Inclusive eu tentei fazer um negócio de shampoo Pra tirar aqui na franja Mas eu não consegui Eu tô achando que eu vou ter que fazer aquele Soft 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 cap Não sei Não lembro o nome Que é shampoo OX Mas é Pode descolorante pra poder tirar Porque eu acho que eu vou tirar O da franja E deixar mesmo sol o cabelo E o que eu mais gostei disso aqui Além de fixar legal É que ele não tem amônia Não tem peróxido E ele é uma coloração Com pigmentos condicionantes Ó E assim gente A Alphapaf Ela é ótima Uma marca muito boa Não é tão cara E é excelente Ah, e eu comprei ele A 15,99 16 reais E eu usei a metade Ou seja Se eu quiser usar de novo Eu posso usar tranquilo Que eu acho que ainda vai sobrar O produto pra eu usar Uma terceira vez Mas pelo que eu tô vendo Vai demorar Pra eu precisar usar Porque a cor ainda tá muito forte E eu gostei muito disso Ah Imprescindível O teu cabelo tem que tá Descolorido Pra poder pintar Acho que pra poder pintar De qualquer cor Né A rosa Roxo Azul E etc Verde O meu tava bem descolorido Então ele pegou legal Como eu falei pra vocês Acho que não tava muito descolorido Não pegou muito Qualquer dúvida Deixem aqui no box de informação Tá bom Que eu vou responder vocês E quando eu for retocar Minha raiz de loira Eu acho que eu vou gravar Porque eu vou fazer em casa Como eu já falei anteriormente E aí eu mostro tudo pra vocês E se eu for tirar essa cor Eu também vou gravar Vou mostrar pra vocês Vou procurar uma forma bem legal Que não agrida muito o cabelo Tá bom Aí eu quero pedir pra vocês Pra vocês se inscreverem no canal Pra vocês receberem a notificação E se você se inscrever pelo celular Clica em ativar as notificações Pra chegar lá no seu feed Tá bom E se você se inscrever pelo computador Clica no sininho lá no meu perfil Pra chegar também as notificações Tá bom Clica em gostei Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Tá Pra ajudar o canal também E compartilha com alguém Se vocês quiserem também Não sei E deixem sugestões aqui Por favor Do que vocês querem Porque às vezes eu faço uma coisa Eu só gosto Às vezes eu faço outra Não tenho muito público Enfim Então não vou ficar fazendo vídeo À torta e à direita Que não tem muita audiência Tá bom Então Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque tá muito quente Tá muito calor Caso não tô muito bem